Fala galera, bem vindo a mais um vídeo do Dicas de Pedal aqui no canal de bike dessa vez um pouco diferente devido a quarentena, muita gente não está saindo para treinar então a gente não está passando muitas dicas de treino justamente por causa disso então hoje eu estou aqui na Concept Bike para falar para vocês um pouco da diferença entre algumas modalidades dentro do mountain bike essa semana eu tive uma live com o Rafa e a gente teve uma conversa e muitas pessoas tiveram a dúvida qual é a diferença entre uma trail bike, uma bike de xc ou uma bike de enduro então hoje nós estamos aqui para esclarecer essas dúvidas para você que quer migrar de modalidade ou trocar de bike ou até mesmo iniciar no mountain bike qual é a melhor bike para você escolher, qual é a melhor bike que vai servir para o seu pedal no vídeo de hoje nós vamos mostrar todas as semelhanças e diferenças entre essas três modalidades do mountain bike vamos falar um pouco do Cross Country, do Trail Bike e do Enduro são três bikes que esteticamente são bem parecidas, mas cada uma tem a sua peculiaridade e qual bike é melhor para mim, para o que eu pratico então nós vamos falar além da ficha técnica de cada modalidade nós vamos falar também do porquê escolher cada uma dessas bikes vamos lá, vamos falar um pouco primeiro da bike de Cross Country as três bikes possuem muitas características em comum a primeira dela é que as três são mountain bikes, são bicicletas desenvolvidas para o ciclismo off-road o nome já diz, mountain bikes, são bicicletas de montanha são bikes para você andar tanto em estradões de terra como bicicletas que também servem para trilhas técnicas, subidas, descidas ou seja, as três são bikes off-road, são bikes de trilha por serem mountain bikes, uma semelhança entre elas é a relação desde a bike de Cross Country até a bike de Enduro, a relação da bike é a mesma normalmente as bicicletas são com uma coroa na frente e 12 atrás algumas bikes de Cross Country, o pessoal que anda de maratona algumas pessoas ainda usam duas coroas na frente mas hoje em dia a grande maioria é uma coroa na frente e 12 atrás tanto na bike de Cross Country, como na Trail Bike, como na bike de Enduro a grande diferença entre essas três bikes está na geometria principalmente na geometria do quadro da bicicleta as bikes de Cross Country possuem uma caixa, um ângulo de caixa um pouco mais fechado isso é melhor para trechos mais estreitos e para subidas em volta, por volta mais ou menos dos 70 graus possuem um entre-eixo mais curto, por volta de 111, 110 centímetros e o movimento central um pouquinho mais alto já uma Trail Bike, ela possui a caixa um pouco mais aberta por volta dos 68 graus e um entre-eixo um pouco mais alongado por volta dos 117 centímetros já a bike de Enduro, o ângulo de caixa é bem aberto para descidas bem agressivas por volta de 64, 65 graus e o entre-eixo da bike é bem maior, por volta dos 120, 122 centímetros o porquê dessas medidas serem tão diferentes? a bike de Enduro é uma bike que trabalha em trechos mais agressivos de descida então para isso a suspensão tem que ser mais aberta para poder receber melhor os impactos o entre-eixo maior, assim, ela tem mais estabilidade e o movimento central um pouco mais baixo porque para andar rápido, quanto mais baixo o nosso centro de gravidade está mais estabilidade eu tenho outra grande diferença entre essas três bikes são os cursos das suspensões tanto dianteira quanto traseira uma bike de Cross Country tem por volta de 100 até 120 milímetros de suspensão na frente ou atrás, porém o mais comum são as bikes de 100 milímetros as 3 bikes são em volta de 130 a 140 milímetros de curso como essa é uma bike de 135, ela está no meio termo entre as duas já as bikes de Enduro variam de 150 até mesmo 180 milímetros de curso de suspensão e o porquê da diferença entre essas três suspensões a bike de Enduro, por ser uma bike de gravidade, uma bike de trechos de descida muito técnico ela precisa de mais curso na suspensão para ter mais estabilidade, mais segurança e mais performance em descida já a bike de Cross Country com 100 milímetros de suspensão 70, 60 milímetros a menos que uma bike de Enduro é uma bike mais voltada para performance na hora da pedalada se eu tenho mais suspensão a bicicleta perde um pouco de rendimento na hora de pedalada e a bike de Cross Country não pode perder esse rendimento é uma bike feita para performance de competições e por isso as suspensões são menores já nos trechos técnicos de descida ela não necessita de tanta suspensão por isso os 100 milímetros de curso já a Trail Bike com 130, 140 ele pega um pouco dos dois mundos é uma bike com uma geometria com uma suspensão boa, o suficiente para descer mas também o suficiente para eu poder pedalar razoavelmente bem o que difere a bike de Cross Country de uma bike de Enduro e uma Bike Trail também é o Canote as bikes de Cross Country muitas delas vêm de fábrica com Canote convencional já uma Bike Trail ou uma Bike de Enduro quase todas, 90% das bikes já vêm de fábrica com o Canote Retrate por serem bikes que aproveitam muito da subida e muito da descida isso facilita muito na hora de eu descer alguma trilha que seja técnica ou mais agressiva então tanto a Bike Trail quanto a Bike de Enduro possuem o Canote Retrate já as bikes de Cross Country vêm com o Canote convencional mas alguns atletas optam por trocar e ainda assim usarem o Canote Retrate outra grande diferença a ser notada entre essas três bikes está no pneu das bicicletas a Bike de Cross Country como é uma bike mais voltada para rendimento na hora da pedalada e na hora da subida ela possui pneus um pouco mais finos e de cravos mais baixos os pneus variam mais ou menos entre 2.0 até 2.3 eles têm um formato mais arredondado isso diminui um pouco a área de contato na hora da rolagem ajudando muito na hora da pedalada já as bikes de Enduro contam com pneus de 2.4 até mesmo 2.8 pneus com formato mais quadrado para dar mais área de contato e cravos altos para poder ter bastante aderência ao solo lembrando que sempre pneus bons de aderência não são bons de rolagem e pneus bons de rolagem também não são bons de aderência como as bikes de Enduro são voltadas para o lado da gravidade alguns pilotos até mesmo usam pneus das bikes de Downhill que são pneus únicos exclusivamente para descidas já as Trail Bikes contam com um pouco dos dois mundos pneus mais cravudos na frente e pneus de rolagem atrás já que o nosso peso fica mais concentrado na roda de trás então eu tenho aderência na frente e uma boa rolagem atrás por serem bikes de modalidades diferentes os freios também mudam bastante na bike de Enduro normalmente são 4 pistões nos freios são freios muito mais potentes porque são bicicletas voltadas para descida que necessitam mesmo da potência dos freios além dos calipers terem 4 pistões as bikes de Enduro contam com discos de 200mm na dianteira e 180mm na traseira algumas até mesmo com 200mm na traseira já as Trail Bikes contam com discos um pouco menores 180mm na frente e 160mm atrás não necessariamente usam freios de 4 pistões normalmente são freios de 2 que fazem a função muito bem já as bikes de Cross Counter que são bikes que não necessitam de treinagens tão potentes e também contam muito com leveza é uma bike que usa discos de 160mm e freios normalmente de 2 pistões por serem bikes que são performáticas então necessitam de menos peso uma outra característica que diferencia bastante essas 3 bikes é o cockpit que é o conjunto de mesa e guidão nas bikes de Enduro os guidões são bem largos não tem muito um bike fit que faça para definir isso daqui vai mais de cada piloto mas varia entre 760mm até 810mm mesas mais curtas entre 35mm e 55mm dificilmente um piloto de Enduro usa mesa maior do que 55mm isso é melhor na hora da pilotagem da bike e guidão com raizes altos de 10mm até mesmo 40mm de raiz o raiz é a altura aquela curvatura que o guidão faz já a bike de Cross Country é uma bike que possui uma mesa mais alongada e guidões mais estreitos são feitos bike fits para definir isso isso define muito até mesmo pelo ombro o tamanho da pessoa mas as mesas variam de 70mm até 110mm e os guidões variam entre 700mm e 740mm normalmente eles são flats eles não tem raiz eles são realmente baixos ou 10mm de raiz já as trail bikes novamente é uma mistura entre as duas bikes são mesas de médio tamanho e guidões que variam de 720mm até 760mm e mesa de 40mm até 70mm porque eu consigo juntar a estabilidade da descida com a performance do guidão mais curto mais um ponto a ser notado também são o peso das bikes a bike de Cross Country uma bike performática por o quadro não ser tão robusto ele possui um peso inferior às demais bikes além dos componentes serem componentes menores isso agrega menos material por vez menos peso uma bike de Cross Country e pesa uma bike full por volta dos 11kg 12kg já as trail bikes e bikes de Enduro normalmente possuem o peso entre 14 até 16kg dependendo se é uma bike de alumínio ou uma bike de carbono mas ambas as bikes possuem o mesmo peso normalmente até porque o grupo de peças é bem parecido entre as duas bom pessoal além do aspecto técnico que eu passei para vocês basta também entender que cada bike tem a sua função então na hora de escolher leve em conta o tipo de rolê que você gosta a geografia da onde você anda a maior parte do seu dia pedalando aonde é se você é um cara que mora num lugar que tem pouca trilha é bastante estradão gosta de longas quilometragens o pessoal que você pedala gosta de fazer pedal longão gosta de fazer essas coisas então a bike para você é uma bike de Cross Country é uma bike muito melhor para pedalada se você quiser competir é uma bike que vai muito bem o Rafa tem um vídeo aí também que fala a diferença entre as Cross Country Hard Tails ou as Full Suspensions então para você que gosta de longas distâncias também gosta de um Single Track mas não é o seu forte e quer performance quer bater o pão na subida quer competição a sua bike é uma bike de Cross Country se você mora num lugar que tem muita montanha tem bastante downhill mas também gosta de pedalar também pretende competir um Enduro a sua bike é uma bike de Enduro é uma bike mais voltada para descida para você que não quer longas distâncias não quer altas quilometragens não anda muito em estrada de terra não faz longão a sua bike é uma bike de Enduro já você que quer uma bike que faz de tudo um pouco que vai super bem eu aconselho a Trail Bike para mim uma das bikes mais versáteis que tem na minha cidade eu moro em Campos do Jordão eu fiquei um tempo com uma bike igual a essa e consegui bater o pão numa pista de downhill uma bike de 130mm e na semana seguinte ocorriu uma prova de Cross Country também com essa bike não é a bike ideal para correr uma prova de Cross Country assim como não é uma bike ideal para você andar numa pista de downhill mas é uma bike muito versátil ela vai em qualquer situação se a galera vai fazer um longão ela vai junto se a galera vai fazer um downhill ela vai também não é a melhor dos dois mundos mas pega um pouco deles espero ter ajudado vocês espero que tenham gostado do vídeo se inscreve lá no canal segue o MTR e até a próxima valeu Música Música